Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com o narcisista perverso. Hoje eu venho com um tema que pode te interessar bastante. Eu venho falar hoje sobre um artigo de Sam Vaknin, que é um narcisista diagnosticado, e nesse artigo ele vai falar sobre a codependência situacional. O que é a codependência situacional? A codependência situacional é quando a pessoa, ela passa pela codependência dentro do relacionamento, mas isso não faz parte da vida dela, do dia a dia dela, do histórico dela. Então, aqui nesse artigo, ele vai explicar o porquê que isso acontece, quais casos atípicos que podem levar uma vítima a passar por essa codependência situacional. Caso você ainda não seja inscrito no canal, aproveite agora mesmo, se inscreva, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem aí o like de vocês para ajudar o canal a crescer. Também aqui na descrição do vídeo tem o curso Relacionamento com Narcisista com 20% de Desconto. Esse curso, ele vai poder te ajudar a conhecer melhor o transtorno, tanto o transtorno de personalidade narcisista quanto a codependência emocional, há como fazer para se curar da codependência, a superar o relacionamento com o narcisista e quais são as bandeiras vermelhas para identificar narcisistas. Portanto, este curso aqui é completo com cerca de 70 vídeos-aulas e que vai ajudar muito vocês. E eu vou começar agora o artigo de Sam Wackney. Algumas pessoas, elas desenvolvem comportamentos e características codependentes na sequência de uma crise de vida, especialmente se envolver, por exemplo, um abandono e solidão resultante. Vamos supor, de um divórcio ou até de um ninho vazio. O ninho vazio é quando os filhos, eles embarcam em suas próprias vidas autônomas. Simplesmente, eles pegam e saem de casa por completo. Essa codependência de início tardio, né? Então, a pessoa, ela nunca sofreu de codependência, ela promove uma reação em cadeia emocional e, claro, comportamental complexa, cujo papel é resolver esse conflito interno, livrando-se da conduta codependente, indesejável, indesejável, emergente, algo que não está fazendo bem a ela e que ela sabe inconscientemente que não faz parte dela. Conscientemente, a pessoa pode, a princípio, sentir-se até mesmo liberada, mas inconscientemente ser abruptamente despejada e solitária. E isso tem um efeito desorientador e, claro, desconcertante, que é semelhante a uma intoxicação. Então, muitas pessoas, elas precipitam-se impetuosamente e indiscriminadamente em novos relacionamentos. No fundo, esse tipo de pessoa sempre teve medo de ficar sozinha. Após o divórcio, a morte de uma outra pessoa, por exemplo, né? Um luto significativo, o falecimento dos pais ou até mesmo outros entes queridos, os filhos se mudando para uma outra cidade, um outro estado, uma outra casa, os filhos se casando, né? Então, o que acontece com essa pessoa? Ela suprime esse medo porque não possui soluções reais e eficazes e antídotos para a sua repentina solidão. Então, essa pessoa, ela não desenvolveu nenhuma maneira significativa de lidar com a solidão no momento em que ela se pega sozinha. Somos ensinados que emoções negadas e reprimidas frequentemente reaparecem em camuflagem, por assim dizer. O medo de acabar sozinho é tanto que a pessoa, ela acaba se tornando codependente para ter certeza de que nunca se encontra em uma situação semelhante. A sua codependência é uma série de comportamentos disfuncionais que tem como objetivo evitar, claro, o abandono, que no fundo, no fundo, é algo que ela tem bastante medo. Ainda assim, essas pessoas que desenvolvem essa codependência situacional ao contrário dos codependentes, já deixando bem claro aqui, que são os codependentes clássicos, que são aqueles que têm a codependência para toda a vida, são personalidades fundamentalmente equilibradas e fortes que prezam o seu próprio autocontrole. Portanto, essas pessoas sempre mantêm todas as opções em aberto, incluindo a opção vital de seguirem sozinhas. Essas pessoas, elas se certificam de escolherem um parceiro errado inconscientemente, e, então, expõem espetacularmente a sua má conduta flagrante para que possam se livrar desse parceiro e, claro, da codependência recém-adquirida em sã consciência e ao mesmo tempo. Então, geralmente, essas vítimas, quando caem com os narcisistas, elas acabam saindo do relacionamento. Para reiterar aqui, o codependente situacional, ele é caracterizado por um medo profundo de ser solitário, que é a ansiedade de abandono, uma forma de transtorno de apego, como uma paisagem interna latente, que está ali escondido. E essa ansiedade de abandono à espreita, ela é despertada pelas tribulações da vida, como, por exemplo, o divórcio, os filhos indo embora de casa, a morte de alguém mais próximo. No início, lembrando aqui, a liberdade recém-descoberta, ela é até estimulante e inebriante para essa pessoa. Mas esse fator de bem-estar, na verdade, serve apenas para aumentar a ansiedade. Então, o diálogo interno é mais ou menos assim. E se for tão bom optar por ficar sozinho pelo resto dos meus dias? E essa perspectiva, ela é assustadora. Assim, um conflito irrompe entre emoções e comportamentos conscientes, que é a liberação da alegria, a busca de prazer e etc. E uma ansiedade inconsciente incômoda, como, por exemplo, não estou mais tão jovem. Ou então, isso não pode durar para sempre. Eu tenho que sossegar, encontrar, por exemplo, um companheiro adequado, não ficar sozinho e etc. Para amenizar essa tensão interna, essa pessoa, ela surge com a codependência situacional como estratégia de enfrentamento, que é atrair e se relacionar com uma pessoa, um companheiro, de modo a evitar o abandono, que é algo que inconscientemente ela tem bastante medo. No entanto, o codependente situacional, ele é egodistônico. E isso quer dizer o quê? É uma pessoa que está muito infeliz com a sua codependência, embora, nesse estágio, esta pessoa esteja totalmente inconsciente de todas essas dinâmicas que estão ocorrendo dentro dela. Isso é contrário à sua verdadeira natureza primária, realizada, assertiva e até mesmo autoconfiante, com um senso de autoestima bem regulado. Então, essa pessoa, ela sente a necessidade de frustrar esse novo conjunto de vícios compulsivos, que é a codependência, e de se livrar dessa codependência, porque essa codependência, ela ameaça quem essa pessoa é e quem ela pensa que é, a sua própria auto-percepção. Então, certamente, ela não está apegada, fraca, fora de controle. Durante toda a sua vida, essa pessoa, ela soube ser uma pessoa forte e ter o seu equilíbrio emocional e ficar, sim, no controle da sua vida. A codependência não faz parte da personalidade verdadeira dela. Mas como essa pessoa, então, ela poderia se livrar dessa codependência situacional? E Sam Wacklin, ele deixa aqui três etapas fáceis, né? Então, primeiramente, essa pessoa, ela acaba escolhendo um parceiro errado, isso acontece inconscientemente, muitas das vezes sem ela perceber. Depois, essa pessoa, ela prova com satisfação que esse parceiro, ele é errado, portanto, ele não é digno de estar com ela. E o terceiro ponto, essa pessoa, ela se livra desse parceiro tóxico, restabelecendo a sua autonomia, resiliência, autocontrole e demonstrando com credibilidade que ela não é mais uma codependente, né? Então, terminando aqui o texto, que é de autoria de Sam Wacklin, tem muitas vítimas aí que elas acabam se recuperando mais rápido do abuso narcisista porque, na verdade, elas não são codependentes de terem um transtorno, que é o transtorno de personalidade dependente, né? Ou então, aquelas pessoas que foram dependentes de outras pessoas a vida inteira. Não, acabou ali acontecendo algo na vida dela, que ela se sentiu sozinha, ela inconscientemente tem medo de se sentir sozinha e ela acaba aí entrando na codependência situacional, que é algo também que ela acaba saindo rapidamente. Então, quando ela encontra um narcisista, um psicopata, um abusador, alguém tóxico, ela mesma acaba saindo do relacionamento e se recuperando muito mais rápido do que uma pessoa que tem aí a codependência mesmo em forma de transtorno, ou então em forma de modo de vida, de personalidade, como até mesmo pessoas aí que possuem outras fragilidades. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo, para todos que estão assistindo a esse vídeo, não saiam sem deixar o like de vocês e deixem os comentários de vocês aqui embaixo. Vocês se identificaram sendo codependentes situacionais, aqueles que conseguiram superar rapidamente, que saíram do relacionamento abusivo e conseguiram se recuperar rapidamente, como se não tivessem passado, vai, por trauma algum ou pela abstinência? Deixem aqui nos comentários. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos. E até logo!